TV Sertão, estamos aqui na Delegacia de Cajazeiras, a qual vamos conversar com o senhor José Pereira. Ele é vítima dessas imagens que vocês estão vendo aí, exclusiva aqui da TV Sertão. Infelizmente, a vítima, a lei permite, que a gente mostre a vítima. A vítima tem que aparecer, mas o elemento, infelizmente, a lei não permite. Mas vocês estão vendo aí, está desfocado, porque a lei não permite a gente mostrar a cara de elemento. Mas, infelizmente, o cidadão de bem, a gente tem que mostrar. O que o senhor tem a dizer dessa agressão, esse elemento, acabou que o senhor está aí enfaixado, vítima de uma agressão, uma tentativa de assalto? Assim, o que o senhor tem a dizer? O senhor foi ouvido agora pela delegada? Esse rapaz já passou no restaurante já outras vezes. Já tentou me roubar já duas vezes e passa ameaçando. Outro dia falou que ia atirar na cara da minha esposa. E hoje ele entrou lá dentro do restaurante, pensei que nós já estávamos lá no pé da gaveta, onde fica o caixa. Aí eu saí gritando atrás dele. Eu saí correndo, eu saí correndo atrás e pegou uma pedra, jogou na minha cabeça. Aí chamei a população, eu mesmo sangrando no meio da rua, saí correndo, a população ajudou a segurar ele. De repente, aí não demorou muito tempo, questão de dois, três minutos, a viatura chegou na polícia e prendeu no fragante. Mas ele estava com alguma faca, alguma coisa? Não vi se estava com alguma faca, só que ele disse que ia atirar, ia atirar na gente. Aí quando ele falou que ia atirar, pois atira. Aí eu quando saí fora do restaurante, saí atrás dele, já pegou uma pedra e jogou na minha cabeça. O senhor foi ouvido pela delegada, falou tudo isso, que o senhor já vinha sendo perseguido por esse elemento. A doutora atuou ele em fragante. O tentativo de roubo e o tentativo de homicídio, não sei o que ela coloca lá, mas foi atuado em fragante. Qual o seu apelo daqui pra frente? É que a população ajuda a polícia, né? Um tipo de gente desse aí, o lugar deles é na cadeia. Porque a gente nem pra trabalhar não pode mais trabalhar. E agradeço demais a polícia que chegou rapidamente e prendeu esse indivíduo em fragante. Agora aguardar a justiça ser feita? Aguardar a justiça ser feita, com certeza.